Alaban, chica waka, chica waka, chica bum. Alaban, chica waka, chica waka, chica bum. Oi. Oh, ha, 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 ha. Oi. Oi. Ha, ha, ha. Oi, yes. Oi, yes. Ha, ha. Ha, ha. Tudo bem. Tudo bem. Mais outra vez. Mais outra vez. É uma espécie de tratado, de desarrollo, de desarrollo de la musicalização. Porque vai desde o muito fácil até algo que é sumamente complicado, que nós, os adultos, não podemos imitarlos simplesmente vendo, porque suceden coisas, como eu te dizei, outra vez, cada vez mais complicadas. Então, quando os chicos são chiquitos, ou não têm experiência de este tipo de coisas, os jogos fáceis seriam os que têm os elementos básicos e nada mais, né? Por exemplo, pegar acá, eu digo as rodillas, aunque, em realidade, não são as rodillas, seriam os muslos cerca das rodillas. Mas, rodillas, palmas, rodillas, palmas, né? Em Brasília, no ano 90, em um dos meus cursos, aprendi uma rima ao estilo responsorial. Ou seja, eu digo algo, ou o professor diz algo, ou alguém diz algo, e o coro se o contesta.